Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui ao Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Já chegue deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, marquem o sininho de notificação para receber todas as informações relativas ao futebol no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos falar do novo campeão paulista. É, o alviverde imponente é o novo campeão paulista e você vai saber tudo a respeito disso, mais a nossa opinião, logo depois da vinheta. Solta a vinheta! Depois de dois jogos contra o Corinthians, o seu arquirrival na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras se sagrou campeão. Dois jogos ruins! Não se engane, torcedor palmeirense. Apesar, claro, a gente sabe disso também, que final não é para jogar bem, final é para se ganhar e o Palmeiras ganhou sem ganhar, porque não venceu nenhum dos dois jogos, né? Venceu a disputa de pênalti depois de um empate de um a um no tempo normal. Depois de um primeiro tempo muito fraco, com muito poucas chances de gols, exceto por uma que o Cássio defendeu, o goleiro do Corinthians, o Palmeiras voltou no segundo tempo, no segundo jogo. Olha só, primeiros 90 minutos do primeiro jogo, péssimo futebol. Primeiro tempo ruim, melhor do que o primeiro jogo, mas ruim. No segundo tempo, não. O Palmeiras, né, fez-se valer do que disse o Luxemburgo durante a semana, né? Em final, com dois jogos, o Matamata com dois jogos, não tem por que jogar bem o primeiro jogo. Vai entender o Luxemburgo, tem que jogar bem os dois jogos, Luxemburgo. E aí depois ele ainda disse mais. Num jogo, você não precisa jogar bem o primeiro tempo, você tem que jogar bem o segundo tempo, foi isso que aconteceu. Não, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque o Palmeiras não jogou bem o segundo tempo. Mas jogou melhor que o Corinthians e jogou de uma maneira mais ofensiva. E fez um gol, ou melhor, achou um gol. Um cruzamento do Vinha, que é bom jogador, é bom lateral. Cruzamento da intermediária, sequer foi uma jogada em linha de fundo. Um cruzamento da intermediária, pelo lado esquerdo, na cabeça do Luiz Adriano, que cabeceou como manda regra, né? No contrapé do Cássio, venceu o grande goleiro do Corinthians e colocou o Palmeiras na frente no começo do segundo tempo. E durante o transcorrer do segundo tempo, nem o Palmeiras no contra-ataque, nem o Corinthians, que precisava de um gol para empatar, conseguiram criar situações de gol. O jogo continuou muito marcado e duas questões importantes. O Palmeiras perdeu o Dudu, que era um jogador que criava jogadas, que tirava da cartola uma jogada, um drible, um passe em diagonal. E o Corinthians confia no Luan para fazer isso, e o Luan não o faz. O Luan não está jogando absolutamente nada. E o Corinthians ficou praticamente em 30, 40 minutos tentando alguma coisa e sem levar nenhum grande perigo para o goleiro do Palmeiras. Até que aos 50, minutos do segundo tempo, o Jô, o grande Jô, né? O Jô vai ser o salvador da pátria do Corinthians nesse campeonato. O Jô recebe a bola na entrada da área, dá um drible seco no Gustavo Gomes, que cai no chão, se deita na área e derruba o atacante do Corinthians. Pênalti, claro, convertido um minuto depois, aos 51, 52 minutos do segundo tempo, o Corinthians empatou o jogo e aí deu o ar de drama, a dramaticidade necessária a uma final, porque foi para a disputa de pênalti, com dois grandes goleiros, tanto o goleiro do Palmeiras quanto o goleiro do Corinthians. São dois excelentes pegadores de pênalti e assim fizeram. O Cássio pegou um e o goleiro do Palmeiras pegou dois. E o Cássio deu um azar danado ainda na cobrança do Gustavo Scarpa. Bateu muito mal o Gustavo Scarpa. A bola passou do lado do Cássio, do lado. Ele colocou a mão, a bola passou entre a mão e o corpo dele. Deveria ter ido com a perna. E aí o Corinthians ficou na dependência do Cássio novamente para a última cobrança, já que dois batedores perderam. Quem perdeu para o Corinthians? Não me lembro. O Macedo, Michel Macedo e o Cantillo perderam os pênaltis. E para o lado do Palmeiras, vou ter que consultar, o Bruno Henrique perdeu. E ficou a última cobrança para o menino Patrick de Paula, de 20 anos, para quebrar esse tabu de 12 anos aí. E aí foi lá, o menino bateu e fez com que o Palmeiras se tornasse o novo campeão paulista, o campeão paulista de 2020. Detalhe, detalhe importante. O Vanderlei Luxemburgo agora é o maior vencedor de campeonatos paulista da história. Tem nove títulos e passou a ser o maior vencedor de títulos como técnico do Palmeiras, batendo o Osvaldo Brandão. É isso aí, o Luxemburgo, o eterno professor, batendo todos os recordes, o imortal, o eterno Luxemburgo, que não conseguiu fazer o Palmeiras jogar como ele acreditou que ia fazer. O Palmeiras continuou com muitas dificuldades na parte criativa, os dois times. E aí, para a sequência agora do Campeonato Brasileiro, que começa esse final de semana para todo mundo, menos para os dois que estavam jogando a final do paulista, vai ter aí, eles vão ter trabalho. Se os dois times aspiram ser campeão brasileiro, os times vão ter que jogar mais, porque, cara, muitas dificuldades na criação de jogadas serão times que vão ter dificuldades para vencer qualquer defesa bem postada. Os dois times sem criatividade nenhuma, eles até prezam pela aposta de bola, mas sem verticalidade nenhuma, o que é preocupante. Por outro lado, o Palmeiras é campeão, a torcida do Palmeiras tem que comemorar mesmo, bateu o arquirrival, o torcedor do Corinthians que vinha perturbando o torcedor do Palmeiras por conta das frequências, frequentes desclassificações. Agora sim, o Palmeiras, sem vencer no tempo normal, mas vencendo nos pênaltis, batendo o Corinthians e sendo o campeão paulista de 2020. Parabéns aos torcedores do Palmeiras, comemorem aí e vamos virar a página para o Campeonato Brasileiro que começa agora esse final de semana. Um grande abraço a você que nos acompanhou aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Abraço a todos, nos vemos aqui no Mundo na Bola. Aí galera, deixe seu comentário que a gente responde todos os comentários, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!